Como foi dublar o Arqueiro Verde nas animações? Obrigado, João Martins. Interessante. Uma responsa, a Nini que me chamou. A Nini que dirige. Tava até falando com o Galvão, né? Galvão canta pra caramba, né? E eu não sou desse de cantar. Tinha uma cena que ele cantava tocando piano. Mas é isso, tomando o eixo, cantando, né? Era outro lugar, assim. Aí você cantou, deu isso. Ah, é. Tem atuação, eu vou. Porque, né, cantor, músico... É, não sei como é que é. É outro esquema, né? Mas muito interessante, assim, né? Esse daí, eu fiquei muito contente mesmo. Mostrou que eu já tô um tempo mesmo na dublagem. Né? É uma série que tem toda uma antiguidade. As pessoas que dublam, dublam há muito tempo. Né? São os personagens que ficam durante bastante tempo, assim, de registro de voz. E são filmes, né? Cada episódio... Um filme, é um filme. Eu sou apaixonado, né? Não fiz cinema à toa também, né? Eu sou apaixonado por cinema, por filme, por desenho, por dramaturgia mesmo, né? E eu gosto muito. Eu acho que na hora do desenho, né? São outros botõezinhos que a gente liga na gente, mas também liga no outro, né? A informação que a gente quer passar, às vezes, entra de uma outra maneira. A pessoa recebe, né? E é isso. Eu fiquei muito contente de fazer parte, assim, desse... Nossa, só tem gigante aí. É, porra, porra de Deus. Só tem gigante aí. E a tua voz mesmo, natural, né? Não tem nada... Você não chega a pesar, nada. Olha, essa coisa de voz... Tem uns dubladores, né? Que eles são bem especialistas, assim, em mudar bem o registro deles, né? Eu trabalho há muito tempo com essa coisa da personagem, né? Pra onde vai? Pra onde foi? O que que tá fazendo? Claro. Qual é o movimento? Como que ele raciocina, né? É o raciocínio do ator, em cima de uma construção de personagem. Então, eu tô sempre tentando dar esse giro nele. Botar ele pra girar, né? E quando eu vou dublar, é uma coisa... O Damata falava isso pra mim. Eu tenho uma coisa com o olho. Eu vou pra boca, porque a gente tem que pegar a labial. Mas eu tenho uma coisa com o olho dele. Eu tenho uma coisa com a postura, com o movimento de cena. Eu vou entrando, assim, e isso vai me puxando, assim. Eu também deixo muito livre. Não venho com a ideia da voz, né? Sim, 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 sim. Mas tem uma diferença, porque tem até uma parte que ele fica mais velho. Então, você começa a ter uma coisa mais com ar. Mas o registro dele é só um registro das cenas dele. Sim, é um naturalista, assim. Ele não é uma composição. Não é um bonequinho, não é um bichinho. Não é uma coisa. Ele é complexo. Ele é um ricaço que entrou pra ir. Ele é meio playboy, mas, ao mesmo tempo, tem a ética desses heróis. Então, tem vezes que ele tá por aqui, tem vezes que ele tá por ali. Então, eu gosto de... É isso, né? De pegar essas curvas e aumentar um pouco a ideia do personagem. Eu acho que isso me traz outras vozes. Tem gente que não me reconhece muito, assim, de um personagem pra outro. Mas não necessariamente eu tive uma ideia de modificar a voz. Era só um... Uma característica ali da persona, né? Do personagem ali mesmo, né? Que te levou pra um outro lado naturalmente, né? Que é isso. Você vai setorizando, né? Você vai balizando ele, né? O registro pra cá, que eu já não entro nesse. Mas é uma coisa muito... Eu fiz isso muito criança, né? E com essas pessoas no meu ouvido, né? Então, é uma coisa já muito intuitiva, assim. Eu não sei te explicar, assim. Eu acho que deve ter uma diferença, assim, pra quem começou, assim, quando tava se alfabetizando. Entendeu? Com certeza. Assimilou de outra maneira. Eu tava me alfabetizando ali. Eu fizava junto com a parada. Então, isso tudo é muito amplo pra mim. A coisa da personagem, né? Isso. Gosto muito disso.